E para o vídeo de hoje, galera, temos aqui novas atualizações da MIUI 14 com base no Android 13 e Android 14 também. Isso mesmo, galera, a Xiaomi já vem voando o baixo aí e já tem alguns dispositivos recebendo aí o Android 14 na versão global. E sem muita enrolação, vamos entrar aqui no nosso site e conferir quais dispositivos receberam atualização. Galera, já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende esse vídeo aqui para mais pessoas. A gente sabe que esse tipo de vídeo aqui é muito importante, né? A Xiaomi tem um sistema de liberação aí muito ruim, o servidor da Xiaomi também, nesses últimos tempos aí, não está nada legal. Às vezes até a atualização está liberada e ainda assim algumas pessoas não conseguem atualizar. Enfim, galera, esse tipo de vídeo aqui é muito importante e é o vídeo que mais dá trabalho de fazer aqui no canal. Porque tem que reunir vários links, são muitos dispositivos, muitas atualizações e eu passo um amanhã só reunindo aqui os links para trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. Enfim, sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa. E aqui nós temos o Xiaomi 12 Lite versão Europa 10i14.0.20 Android 13, Poco F5 versão Europa 10i14.0.9 Android 13, Poco F4 versão global 10i14.0.4 Android 13, Poco M5S versão Europa 10i14.0.2 Android 13, Redmi Note 11 Pro Plus 5G versão Europa 10i14.0.6 Android 13, Redmi 12 versão India 10i14.0.4 Android 13, Redmi Note 12 Pro Pro Plus 5G versão India 10i14.0.4 Android 13, Redmi Note 11 NFC versão Europa 10i14.0.2 Android 13, Redmi Note 12 4G NFC versão Europa 10i14.0.1 Android 13, Poco F3 versão Rússia 10i14.0.3 Android 13, Poco X5 Pro 5G versão Rússia 10i14.0.3 Android 13, Xiaomi 11T Pro versão Indonésia 10i14.0.4 Android 13, Redmi Note 10s versão Indonésia 10i14.0.3 Android 13, Redmi Note 10 5G Poco M3 Pro 5G versão Indonésia 10i14.0.6 Android 13. Aqui abaixo, galera, estão as atualizações aí do programa Mi Pilot Android 14. Para vocês que não sabem aí o que é o programa Mi Pilot, é o programa de testadores betas da MIUI Global. Ou seja, essas atualizações aqui estão lançadas e liberadas somente para quem se inscreveu aí no programa de testadores betas do Android 14 e foi aceito, tá? Bom, aqui nós temos o Xiaomi 13 versão global, MIUI 14.0.2 Android 14, Xiaomi 13 Pro versão global, MIUI 14.0.2 Android 14, Xiaomi 12T versão global, MIUI 14.0.4 Android 14. Essas atualizações aqui do programa Mi Pilot do Android 14, eu acredito que vão demorar a serem liberadas aí via OTA para todo mundo que tem esses dispositivos aqui. Digo isso porque na versão chinesa já tem um tempinho, né, que está em testes aí o Android 14 e até hoje não saiu do Mi Pilot. Então, por esse motivo, galera, que eu acredito que vai demorar um pouquinho aí para sair do Mi Pilot. Aqui abaixo estão as atualizações do programa Mi Pilot Android 13, tá? E mais ou menos aí dentro de um prazo de 3, 4, 5 dias ou até mesmo uma semana, esse prazo não é fixo, pode variar, essas atualizações aqui do programa Mi Pilot do Android 13 serão liberadas e aí sim vocês vão poder aí baixar e instalar manualmente no dispositivo de vocês. Até o presente momento é só a nível de informação para que vocês saibam que esses dispositivos aqui já receberam a atualização, tá? Aqui nós temos o POCO F5 versão global, MIUI 14.0.7 Android 13, POCO X4 Pro 5G versão Europa, MIUI 14.0.2 Android 13, POCO F3 versão global, MIUI 14.0.8 Android 13. As atualizações aqui da parte de cima estão todas liberadas e vocês podem baixar e instalar manualmente no dispositivo de vocês. Blindado, como que eu faço aí para instalar a atualização manualmente e identificar a versão do meu dispositivo? Primeiro link na descrição, tutorial completo de como identificar a versão do dispositivo e fazer a atualização manualmente. Lembrando que todos os links aqui são oficiais diretamente do próprio servidor da Xiaomi, tá galera? Então vocês podem instalar manualmente sem nenhum problema porque não difere em nada em receber a atualização via OTA e atualizar aí manualmente, tá? É só uma segunda forma que a Xiaomi colocou aqui dentro da própria MIUI. Então não é gambiarra nenhuma. É um sistema, é uma forma de atualizar aí diferente de quando a atualização não chega via OTA, tá? Então não espere a atualização chegar via OTA caso você queira aí atualizar o seu dispositivo, tá? No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.